Hoje eu fiquei muito triste com isso que aconteceu A derrota do Mengão no meu coração doeu Eu apostei no Flamengo, mas o Flamengo perdeu Eu peguei em mil reais a grana que eu ajuntei E apostei no Flamengo, mas eu me decepcionei E o Mengão foi derrotado e no prejuízo eu fiquei Esse ano o Mengão já tropeçou no caminho Pois disputou quatro títulos, mas não ganhou nem o vinho Por isso é que estou sofrendo e o meu nariz tá crescendo Só de viver no cheirinho O clima tá esquentando no ninho dos urubus Quanto mais o time treina, menos o time produz E agora chegou a hora, manda o treinador embora Entraga o Jorge Jesus O Mengão perdeu de novo e acabei passando mal Preparei um copo d'água e coloquei um sorrisal Misturei uma xibalena e virou a gota xarena E fui parar no hospital